Cheguei a deixar o refígio pra você achar Foi assim que eu dei meu coração desvagar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar E eu te guardei onde ninguém pode olhar Com todos os meus olhos e até cantar a memória Eu te perdi, amor, você me tocou Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você cantar Foi o fim de levar aos poucos pra você ir Tchau, tchau.